O meu galo misticêro de manhã lá no terreiro Quando desceu do poleiro fazendo coro-cocó Ele viu do outro lado um frango novo pintado Passeando de braço dado com a galinha carija Pó-pó-pó Mistício veio, veio tudo, na hora ficou marrudo Começo cantar miúdo, exortando pra brigar Pó-pó-pó-pó Eu frango novo pintado pra não ficar rebaixado Cantou de peito largado, foi chegando devagar Pó-pó-pó-pó Calou o velho traquejado, que nunca foi derrotado Pegou o pobre do pintado, bateu que fazia dor Pó-pó-pó-pó Na porta do galinheiro, pôs o seguinte letreiro Pra dar exemplo no terreiro Eu expulso a carija com corão Pó-pó-pó Meu louro vem do letreiro Desceu e correu ligeiro Pra galinha bem parceiro Perguntou onde você vai Pó-pó-pó-pó Chamou ela de benzinho Depois disse bem baixinho Ainda tem um lugarzinho No coleiro do papai cocoró Pó-pó-pó O galo vem do namoro Achou que é desaforo Pegou o pobre do louro E bateu pra machucar Pó-pó-pó-pó E o louro ensanguentado Disse tão desconsolado O fim de cabra safado É morrer ou apanhar do coró Pó-pó-pó-pó-pó 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 Pó-pó-pó-pó-pó